Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. A Assembleia Legislativa, ou seja, deputados estaduais, terão que votar. Afinal de contas, o assunto é polêmico. Corte de quase 60% na verba da habitação para o ano que vem no Estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai debater esse tema. Atenção, neste sábado tem o dia D de vacinação contra o sarampo. Inclusive, todas as unidades de saúde de Marília funcionando das 8 da manhã até as 5 da tarde. Recadastramento biométrico dos eleitores. Neste sábado tem plantão. Das 8 da manhã até a 1 da tarde no Fórum Eleitoral. Caixa Federal abre neste sábado para liberar o dinheiro do Fundo de Garantia para trabalhadores nascidos em janeiro que não sejam clientes da Caixa. A SECAM, Semana de Ciências Agrárias de Marília. O evento começa neste domingo com um passeio ciclístico muito especial. E também a campanha de adoção de cães. A SECAM terá uma atividade muito importante na semana que vem com o momento do agronegócio. Provando que Marília é um grande centro médico e da saúde, a cidade vai sediar mais um evento importante da psicanálise. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tema. E no dia do médico, deste 18 de outubro, volta ao debate a telemedicina. Por que o Brasil ainda não regulamentou este tema? A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. O assunto já está na Assembleia Legislativa. Deputados estaduais terão que votar até o final do ano. O orçamento do Estado para o ano que vem. E um baque duro. Um corte de quase 60% no orçamento para a habitação. O assunto realmente é muito polêmico porque afeta a qualidade de vida. Antes de mais nada, com o sonho da moradia deixando de ser realizado, como também o setor que mais contrata a construção civil no momento muito complicado da economia e do mercado de trabalho. Estamos recebendo o engenheiro José Carlos Santos de Almeida, representante importante na área da habitação. Doutor José Carlos, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes da 4 notícias. E por que o senhor é um representante importante da habitação? Que sindicato o senhor representa? Eu sou presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil, Pequenas Estruturas do Estado de São Paulo. Bem, surpreendeu essa informação de que o orçamento que já está na Assembleia do ano que vem do Estado de São Paulo terá um corte, é claro, se os deputados aprovarem de quase 60% da habitação em relação a esse ano? Não tenha dúvida, foi um baque assustador, porque nós estamos com a dificuldade de colocações de mão de obra. E a construção civil é um setor muito importante e, sobretudo, as pequenas estruturas. As pequenas estruturas é o que oferecem o maior número de pessoas para o emprego. Mas as casas populares são aquelas que mais absolvem essa categoria. Então, a redução das casas populares no contexto da economia que nós estamos tendo no momento, nós temos que ficar atentos, porque para nós refletirá grandemente, não é relativamente, não é grandemente no desemprego. O Minha Casa Minha Vida já está realmente com o investimento diminuído no governo Bolsonaro e agora mais essa no governo Dória do Estado de São Paulo. Não, José Carlos? A colocação, José, que eu fico abismado é que o programa do Dória, nós não vemos, ele fala em números, me fala em projetos com empresas público-privadas, com a presença, o incentivo, a empresa privada, mas não define o que é. E cria-se coisas que também não estão definidas o que são. Então, o que nós temos de informação é, por exemplo, ele está criando um projeto que eles chamam-se da Moradia Nossa Casa. A Moradia Nossa Casa é um projeto que ele está criando, não tem verba destinada, fala-se que a Universidade de São Paulo é quase um milhão e meio de unidades habitacionais, e ele fala em programa de 23 mil, de 60 mil em quatro anos, que representa 15 por ano, quer dizer, não tem programa nenhum para poder realmente sustentar. A redução que ele traz para o orçamento de 752 milhões, ele não define se em parte disso estão as construções em andamento, que eles vão ter que pagar, vão ter que complementar, pagar os construtores conforme contratos. Isso é um investimento. Será que ele vai fazer novas? Em que quantidade eles vão fazer? Ou eles vão manter o ritmo que estava vindo? Então, eu não acredito, estou terrível, vamos dizer, assustado realmente com essa insensibilidade do governo em cortar essa quantidade de recursos financeiros da habitação, lembrando, José Henrique, que em 1900, eu sou do século passado, em 1989, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o acréscimo na ICMS de 17% para 18%, esse acréscimo seria destinado à habitação. estaria cumprindo nesse orçamento essa determinação por lei de 1,18 avos da arrecadação do ICMS seria para habitação. Eu acredito, não. Ele vai reduzir 60% da aplicação do ano passado, que já não atendeu demandas, ele não vai realmente conseguir gastar o 1% nesse caso. Então, nós estamos aí, e acredito que os nossos deputados, e peço aos deputados estaduais, o estadual de São Paulo, para que eles façam uma apuração minuciosa, porque a cada informação que eles dão sobre os programas, eles não definem como, e não definem o recurso do Estado, eles só definem que terão recursos. Por exemplo, um bilhão para construir essas casas é insuficiente, 700 é de orçamento, e eles puseram um bilhão na formação do nosso, a caixa, a casa, qual é o nome do programa? Até confusão eu faço, Zé. A cabeça está voando. Ele fala que é o programa Nossa Casa, comparando com Nossa Caixa antigamente, Nossa Casa. Então, esse recurso não será suficiente, nós teremos uma grande perda no espaço da mão de ombra, nós vamos ter uma desaceleração na área de habitação, porque se jogar tudo também pela construção civil, se ela não está pior, é porque a iniciativa privada está sustentando. Isso nós já comentamos em programas passados, que quem está mantendo a construção civil é o poder privado. não é um recurso público que nós estamos evoluindo. É isso que é uma pena. No governo federal, ele afeta demais São Paulo, mas ele tem programa para o Brasil inteiro. Agora, nosso objetivo hoje é manter o CDHU em vida, porque se nós não tivermos esses recursos, nós vamos perder uma grande empresa paulista, que é o CDHU, que trabalha na construção. Eles que têm o programa, eles que aprovam o projeto, é eles que têm o caixa. Então, nós temos que ter também essa empresa funcionando. Nós temos representações regionais, que, por surpresa minha, o coordenador da regional de Marília, ele tem também, sobre a sua gerência, a Laçatuba e Prudente, que, antigamente, cada delegacia tinha o seu administrador, o seu gerenciamento. Então, o CDHU já deve estar enxugando. Você está enxugando e não está recebendo recursos adequados para fazer toda a sua estrutura. E essa estrutura demanda a construção. Muito bem. Obrigado ao engenheiro José Carlos Santos de Almeida. Vamos aguardar. Responsabilidade agora está com os deputados estaduais. O orçamento será aprovado com esse corte de quase 60% da habitação para o ano que vem, em relação a esse ano. Vamos aguardar. Destaques do momento. Receita notifica 330 mil contribuintes por inconsistência na declaração do Imposto de Renda. Podem ter caído na máquina. Assinado o acordo salarial entre comerciários e o Sindicato do Comércio Varejista de Marília. 4,28% retroativo a setembro. Inscrições abertas para mais um vestibulinho da Escola Técnica Antônio Devisate. Luiz Alberto Camargo Vassalo, coordenador do vestibulinho da Devisate. Boa noite, Luiz. Olá, José Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, é mais um prazer que nós viemos aqui fazer a divulgação do nosso processo seletivo do vestibulinho das Etecs do Estado de São Paulo. Temos novidades para esse vestibulinho? Sim, esse vestibulinho nós temos uma novidade que é o curso pós-técnico. É uma especialização técnica na área de gestão de projetos. Esse curso é EAD, é um curso online. O único requisito dele é que tem o ensino médio concluído. Qualquer curso técnico ou curso superior. É uma novidade do Centro Paula Sousa. Então, o pós-técnico, que é a especialização em gestão de projetos. Cursos que serão oferecidos também. O vestibulinho da Etec Antônio Devisati Marília, este ano, vai oferecer 19 cursos. Sendo 10 cursos presenciais, 3 cursos na modalidade de reserva de vagas remanescentes, e 6 cursos na modalidade à distância, que são os EADs. O processo seletivo deste ano, deste semestre, ele teve início agora, neste último dia 16, encerrando às 15 horas do dia 12 de novembro. O tradicional vestibulinho da Etec, que é o site vestibulinhoetec.com.br. Nós ofereceremos, então, o ensino médio integrado em administração, o ensino médio integrado em desenvolvimento de sistemas. Esses dois cursos de ensino médio é para quem está concluindo o ensino fundamental, ou seja, o nono ano, e vai iniciar a primeira série do ensino médio. Na modalidade integral, ele fica das 7 da manhã até as 3 da tarde, ele conclui o curso em 3 anos e já sai com uma formação profissional. Essas aulas serão ministradas na própria Etec, pelos professores da Etec. Mais uma novidade do presencial, é uma parceria com o governo de estado de São Paulo, onde nós temos uma classe descentralizada na Escola Estadual Monsenhor Bicudo, onde nós vamos oferecer o Novo Tec, que é a parceria junto com o governo estadual. É o ensino médio integrado em informática para a internet. Essa modalidade, as aulas, elas são oferecidas no período da tarde. Então, o aluno que se inscrever e for classificado nesse curso, ele fará os 3 anos no período da tarde, o ensino médio já com a formação profissional. Lembrando que a base comum, que é o português, a matemática, a geografia, serão oferecidos pelos professores da E.E. Monsenhor Bicudo, pela Secretaria da Educação. E a formação profissional pelos professores da Etec nas dependências da Escola Monsenhor Bicudo. Já os cursos técnicos oferecidos pela Etec, tradicionalmente, no período da tarde, com duração de 2 anos, o curso técnico em enfermagem, o técnico à noite em administração, contabilidade, segurança do trabalho, logística, informática para a internet e serviços jurídicos. Muito bem. Confirmando, então, até quando a inscrição e a data da prova, Luiz? Sim, então, a inscrição, ela é feita exclusivamente pelo site, que é o vestibulinhoetec.com.br, encerrando no dia 12 de novembro, às 15 horas. O interessado, ele deve possuir no ato da inscrição seus dados pessoais, imprescindível o CPF, inclusive para aqueles que vão fazer para o ensino médio, o CPF e o e-mail. Acessando a página do vestibulinho, ele vai preencher a sua inscrição e, ao final, ele vai imprimir um boleto de 30 reais. É a única despesa financeira que ele tem, que é esse boleto de 30 reais, que é o pagamento da inscrição. Sendo classificado, o curso é totalmente gratuito. Lembrando que o ensino médio duração de 3 anos integral, a enfermagem duração de 2 anos e os ensinos técnicos no período da noite com duração de 1 ano e meio. Totalmente gratuito. Cada curso com 40 vagas, ou seja, são 400 vagas para o ensino presencial totalmente gratuitos. A prova vai ocorrer no dia 15 de dezembro, às 13h30, aqui mesmo nas dependências da Universidade de Marília. Muito bem. Obrigado, Luiz. Você, portanto, já pode fazer a sua inscrição para o vestibulinho Ensino Técnico de Graça de Formação Profissional para o Mercado de Trabalho. Daqui a pouco, Iara realiza, neste sábado à noite, o famoso baile. Baile Noite do Caribe. Também vacinação contra o sarampo e o plantão, o plantão deste sábado do Fórum Eleitoral para o Cadastramento Biométrico. A gente volta já, já. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti